Vamos começar agora um passeio guiado pelo Silver Grand Spence. Passeio a la Bruno Treville. Bruno Treville, meu irmão peruano. Vou ser o guia do dia, ok? Então, vamos continuar movendo. Este é o habitat de muitos animais de Florida. Aqui podemos observar a natureza. O lago é limpo. O que é? Não, estou saindo agora. Tchau, tchau. Tchau.